E aí galera bonita do 9º ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia de língua portuguesa e hoje eu estou num cenário diferente, como vocês puderam perceber. Por quê? Porque nós falaremos de um gênero textual e ele é bem interessante. E eu tenho certeza que vocês gostam de histórias de aventura, não é mesmo? E vocês já notaram que nessas histórias tem ações e que são praticadas pelas personagens e tem histórias dos leitores que convidam a percorrer a mente das personagens e torna aqueles momentos íntimos e trazem alguns sentimentos das personagens. Mas no gênero textual de hoje, que é o conto psicológico, nós vamos ver que isso é bem mais profundo. É como se... como não? É isso mesmo. O escritor do conto psicológico, ele quer trazer pra nós de forma muito viva os sentimentos, os sentimentos e as reações internas daquela personagem que ele está escrevendo a respeito dela. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, dentro desse tipo, desse gênero, perdão, desse gênero textual que é o conto psicológico. Então ele é psicológico no sentido de mentalidade mesmo, de interior, de algo que o narrador ou o escritor, como vocês preferirem dizer, ele vai tratar isso de forma muito mais profunda do que nos outros gêneros textuais. Então ele vai trazer essa ideia psicológica porque ele consegue entrar como se fosse na mente mesmo daquelas personagens envolvidas. Então vamos ver as características desse gênero? Primeira coisa é que é do tipo narrativo, como todo conto, não é mesmo? E nós já estudamos aqui as características dos contos nas primeiras aulas. Então o tipo narrativo, ele traz o que pra nós? Que o texto tem uma apresentação, tem um clímax e tem um desfecho, não é mesmo? E o gênero textual conto psicológico, ele tem então as mesmas características das outras narrativas literárias. O que é isso? Ele relata uma sequência de ações que envolvem um ou mais personagens. No entanto, o seu foco não está nos fatos externos que acontecem na história, mas ele está na vida interior dos seres ou das pessoas que estão envolvidas naquela história. Além do que, ele está contando, ele está contando na superfície do texto, né? E tem uma história oculta que enfatiza os sentimentos e as memórias e as motivações secretas dos personagens. E então a expressão no conto psicológico, ela é mais subjetiva, pois dá espaço para interpretações particulares. O que é isso? Ao mesmo tempo que trata de forma clara, e a gente consegue compreender muito bem o conto, porque ele traz direitinho essa sequência de fatos, o que ele faz? Como ele trata de forma subjetiva cada uma das personagens, o que ele vai fazer conosco? Ele vai nos dar essa oportunidade de nós criarmos diferentes interpretações a respeito das personagens. Então, talvez eu leia um conto psicológico e a Gabriela lê também o mesmo conto, mas a gente tenha visões diferentes a respeito dele. Então, esse gênero, ele nos permite isso. E o que seria essa experiência interna dentro do conto psicológico? Pessoal, os fatos exteriores aqui, eles terão menos importância do que as lembranças, do que os medos, as vergonhas, enfim, né? Daqueles sentimentos e pensamentos mais íntimos. Então, o foco do texto aqui, ele está na experiência interna. E o que essa experiência interna faz? Ela contamina esse mundo exterior. E ela que vai determinar o ritmo e o andamento do tempo e a caracterização do espaço. Olha só, os elementos aí da narrativa. Tempo, espaço e a percepção dos demais personagens, tá? Entre outros fatores, como se fosse um sonho que aquelas personagens estão vivendo. Ah, Letícia, então quer dizer que o conto psicológico, ele somente vai trazer lembranças das personagens? Ele só vai trazer algo interior das personagens? Lógico que não, por quê? Aquelas personagens, elas podem viver no mundo real ou elas podem também viver no mundo imaginário. Mas elas têm elementos externos ao redor delas. Nada é feito apenas de elementos internos. Então, externos. Então, os elementos externos podem aparecer? Sim, óbvio que eles aparecerão. Mas os elementos internos terão maior ênfase nesse tipo de texto. Vocês vão perceber quando eu trouxer um exemplo aqui pra vocês. E o que seria o tempo cronológico e o tempo psicológico? Nos contos psicológicos, como eu falei pra vocês, essa experiência interna, ela é mais relevante do que as ações externas, certo? Essa característica, ela aparece, por exemplo, na maneira como a referência temporal é organizada. Com frequência, esse tempo cronológico, aquele que é marcado pelo relógio ou pelo próprio calendário, ele não é considerado. E no lugar dele, o que é que vai aparecer? Uma percepção pessoal da passagem do tempo. Então, isso que sugere o tempo psicológico. Estou falando de forma mais simples. O tempo psicológico é aquele tempo em que não é marcado no relógio, diferentemente do tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele que é marcado pelo relógio ou pelo calendário. Nós vimos esse tempo passando. É diferente do tempo psicológico. Porque o tempo psicológico, ele acontece onde? No interior das personagens. Então, o narrador, ele consegue fazer isso. Ele consegue colocar de forma como se fosse a própria personagem que criasse aquele tempo dela, certo? E qual que é o tipo de linguagem que é trabalhada nesse gênero textual? Como eu disse pra vocês, a primeira coisa é narrativo. E ele pode ser apresentado na primeira ou na terceira pessoa. O narrador, ele se colocará em primeiro plano no universo íntimo das personagens. Então, pode ter, com certeza, esse narrador vai mergulhar ali com profundidade nos sentimentos e nas emoções das personagens. Então, ele vai invadir esses pensamentos. E uma coisa interessante é que no tempo psicológico, ele procura reproduzir de algum modo a interioridade, como eu já disse. E isso pode ser feito com o uso de uma linguagem figurada. Aquela linguagem que nós encontramos nos poemas, tá certo? Não é aquela linguagem literal. Então, pode usar alguns exemplos pra retratar esse interior. Vocês podem perceber isso. Quem escreve esse tipo de texto mais interior, como poemas, por exemplo, eles tratam com muitas figuras de linguagem, com muitas metáforas. E raramente eles usam o sentido literal da língua portuguesa. Eles usam mais esse sentido mesmo figurado, tá certo? E como que fica a questão das personagens aí no conto psicológico? As personagens, elas são criaturas ficcionais, né? Óbvio que habitam a narrativa. Peraí, não é tão óbvio assim, professora. Por quê? Essas personagens, elas podem ser ficcionais? Podem, mas elas também podem ser pessoas reais. Pode ser algo que aconteceu mesmo com alguém. Então, não vai ser 100% isso, tá certo? E o protagonista? O protagonista é aquele personagem principal. É aquele que terá um maior destaque dentro do texto. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. Então, o protagonista é como se fosse o bonzinho e o antagonista é como se fosse aquele personagem ruim na história, não é mesmo? E aí, além do protagonista e do antagonista, que nós vimos assim repetidas vezes na figura do bem e do mal, nós temos personagens secundários. que são aqueles que têm uma participação menor dentro da história, mas que, de certa forma, eles aparecem. E nós temos aqui os principais escritores. Eu trouxe pra vocês alguns deles. Que é a Ana Maria Machado. Eu fiquei bem aqui na frente da Ana Maria Machado. Aí, deu pra vocês irem, né? A Clarice Lispector, o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, dentre outros. Mas eu trouxe esses pelo fato de eu ter encontrado uma maior quantidade de contos psicológicos escritos por eles. E falando em Clarice Lispector, eu trouxe pra vocês como exemplo fragmentos de um texto da Clarice Lispector, que se chama O Primeiro Beijo. Então, eu vou contar, vou contar esse conto aqui pra vocês. E depois ele estará na íntegra, lá na plataforma, com as atividades pra vocês fazerem respeito dele. Então, prestem muita atenção. Vamos lá, então. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco e eles tinham começado um namoro. Os dois estavam tontos. Ah, era o amor. Só que o amor tem uma coisa que vem junto com ele. O que que é, gente? É o ciúmes, né? Lógico. E aí, de repente, ela diz assim pra ele. Está bem. Acredito que sou a sua primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade. Só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ah, gente. Mas ele foi simples, né? Como todo homem é muito simples. Ao dizer que não fala muito igual a gente que é mulher. Aí, o que que ele falou pra ela? Sim. Já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Aí, o que que ele fez? Ele tentou falar toscamente, mas ele não sabia muito como dizer. Porque ele estava dentro do ônibus de uma excursão. Da escola. E esse ônibus, ele subia lentamente a serra. E ele estava no meio dos garotos, sabe? Aquela garotada da escola fazendo a gazarra. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma brisa fresca bater no rosto. E entrar pelos cabelos com os dedos longos, finos. E sem peso. Como de uma mãe. E aí, ele ficava quieto, quase sem pensar. E apenas sentia. Era tão bom sentir aquele ventinho no rosto. A concentração no sentir era difícil. No meio daquela balbúrdia dos companheiros. E aí, o que que começou? Ele começou a sentir uma sede muito grande. Ele estava já com a boca seca. E aí, o que incomodava ele é porque aquela turma brincava muito. Falava muito alto. E, à medida disso, ele só pensava e sentia aquela sede. Ele estava com muita sede. Com a garganta muito seca. Com muita vontade de beber água. Mas, ele não sabia como e porquê. Mas, agora, ele sentia que estava chegando mais perto da água. E ele pressentia que cada vez se aproximava mais. E os seus olhos, eles começavam a saltar para fora da janela, procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando o instinto animal dentro dele. Ele não erraram. Na curva inesperada da estrada, entre os arbustos, estava o chafariz, de onde brotava num filete de água sonhada. O ônibus parou. Todos estavam com sede. Mas, ele conseguiu ser o primeiro. Ao chegar no chafariz de pedra, antes de todo mundo, ele não pensou duas vezes. Ele fechou os olhos, entreabriu os lábios e colocou-os ferozmente no orifício de onde jorrava água. O primeiro gole fresco desceu. Escorregando pelo peito até a barriga. Era a vida voltando. E com esse encharcando todo o seu interior. Arenoso. Até se saciar. Agora, ele podia abrir os olhos. Abriu-os. E viu bem junto da sua cara, dois olhos de estátua fitando. E viu que era a estátua de uma mulher. E que era da boca da mulher que saiu a água. Olhou a estátua que a havia beijado. Deu um passo pra trás. E pra frente. Ele nem sabia mais o que fazia. Nem sabia mais pra onde ia. Tava de pé. Docemente agressivo. Sozinho no meio dos outros. De coração batendo fundo. Espaçado. Sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova. Era outra. E aquilo foi uma descoberta. Como sobressalto. Perplexo. No equilíbrio frágil. Até que vinda da profundeza de seu ser. Jorrou uma fonte oculta nele. A verdade. Que logo encheu de susto. E logo também de um orgulho. Antes de jamais sentido. Ele. Ele se tornara homem. Então gente. Esse conto é da Clarice Lispector. E o que a gente percebe nesse conto? É engraçado. Não é mesmo? Mas. Além de nós nos atentarmos a essa parte do humor. Eu queria que vocês percebessem o que? Como que a Clarice Lispector traz de forma bem profunda. Esses sentimentos. Daquele garoto. Ela conseguiu descrever isso muito bem. E se vocês não entenderam. O que aconteceu? A namorada pergunta. Pra ele. Se ele havia beijado outra mulher. E aí. Naquele mesmo instante. Ele relembra. De algo que ele viveu. Então. Ele volta. Repentinamente. Aquela lembrança. Então. Não foi. Que isso aconteceu naquele momento da história. Olha como que entra a questão do tempo psicológico também. Então. Ele voltou ao tempo pra poder contar. Isso é ele contando pra namorada. Como que aconteceu. O primeiro. O tão. Sonhado. Mas também. O tão enganoso. O primeiro beijo dele. Então. Como proposta. Pra aula de hoje. O que que eu quero. Dizer pra vocês. Façam também. Um conto psicológico. E compartilhem conosco. Vocês só não podem esquecer. Tá bom? Na hora de produzir. Vocês não podem esquecer. Dessas características do gênero. Não se esqueçam de registrar. Os sentimentos da personagem. Pode ser uma história. Que aconteceu com você mesmo. Ou com algum conhecido seu. Ah professora. Mas não aconteceu nada de interessante comigo. E nem com algum conhecido. Então. Você pode criar. Uma nova história. E registrá-la. Lembrando daquela sequência. Do conto. De todos os tipos de conto. Que é o que? Apresentação. Onde você apresenta as situações. As personagens. O que vai acontecer. O clímax. Que é aquele momento. De maior. Pode ser. Você pode escolher. O que você quer tratar. No seu conto também. Ou pode ser um conto. Humorístico. Mais engraçado. Ou pode ser. Com um tom mais de suspense. E ao final. No desfecho. Você vai contar. Como que. Encerrou essa história. Porque é assim que funciona. Uma narrativa. E quando vocês terminarem. De escrever. O que vocês vão fazer? Revisar. Muito bem. A gente tem que reler. Aquilo que a gente escreveu. E se for necessário. Quando a gente encontrar. Alguns erros. A gente reescrever. Para que? Para vocês compartilharem conosco. Com os seus professores. E conosco também. Nas nossas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado. Da aula de hoje. Do conto. Que eu trouxe. Como exemplo. E agora é com vocês. Para acessar as atividades. Da plataforma. Esmete GV. Vocês vão apontar. A câmera do celular. Para a imagem que aparece. No canto da tela. Não se esqueçam. De se inscrever. No nosso canal. Do YouTube. Acessar as nossas redes sociais. E façam as atividades. Da plataforma. E nós nos encontramos. Na próxima aula. Até mais pessoal. Tchau.